Olha, eu me lembro de ter um plano específico em mente da última vez, mas definitivamente eu não lembro mais de qual plano poderia ser, mas... Ok, quer saber? Talvez este seja o plano no fim das contas. Propósito, até agora, dragão não apareceu como classe, o que é algo incrível. Ok, vejamos, armas, nós temos bônus de ouro, não obrigado, isso aqui aumenta a vida, emana, não obrigado, e eu acho que eu não consegui. Ahá! Ok, isso aqui aumenta a armadura, diminui a magia, quer saber? Isso aqui parece perfeito para o que eu quero. Isso aqui dá retorno de dano, isso aqui aumenta a magia, e eu prefiro aumentar a armadura definitivamente. Ahn, por isso vamos voltar para cá e conseguir mais peso de armadura, naturalmente. Ok, com mais peso de armadura adquirido, eu vou comprar isso aqui, então tipo, trocar tudo para vampirismo de qualquer maneira, porque isso aqui é estratégia. Ok, comprar capacete de vampiro e utilizar a espada de sangue, tipo... Eu só tenho 10 de vida! Oh, isso é hilário! Mas, é, aparentemente você pode passar do máximo, dependendo da sua situação. Ahn, e é, o que eu estou fazendo aqui não é seguro, mas tudo bem. Runas Sifão! É, não estou nem aí. Ok... Ahn, não, vou simplesmente permanecer com essas runas mesmo. Isso aqui vai ser arriscado? Sim, mas tudo bem, de qualquer maneira. Ahn, negociar com a morte, ok. Vamos também aumentar a quantidade de dano que a gente faz, e o resto é o resto. Só espero que, tipo, eu não morra dentro dos primeiros minutos, o que é algo que, sei lá, o meu que estou pedindo para acontecer com essa estratégia. Se bem que, tipo, eu posso, literalmente, trocar agora a MPI e etc., mas tudo bem. Ok, eu já causei um de dano ali, tudo já deu uma tremenda melhorada. Agora é só esperar eu atingir o máximo, e eu vou trocar ali a MPI e etc., e isso deve dar um resultado bom. Bom, teoricamente, segundo a estratégia que eu ouvi dizer, que pode ou não ser uma estratégia que não funciona. Ahn, pode ser que também, tipo, seja baseado em informação desatualizada. Definitivamente é algo bem possível de ser, mas espero que não. E a quantidade de vida realmente é hilário simplesmente comer um pedaço de frango. Oh, ok, já estou no máximo, tudo bem então. E agora eu estou começando a achar que... Ok, 4 de vida máximo, ainda está aumentando, ainda está aumentando, isto é bom, ok, ok. E agora não está aumentando mais, eu troquei e... Quer saber? Eu não sei se esta estratégia está funcionando completamente tão bem quanto eu esperava. Para falar a verdade, isto aqui pode ser um build inútil. Aqui, dependendo da situação, mas... Ok, é, eu recupero 14 de vida toda vez que eu atinjo alguém. É, realmente incrível. Ok, cheguei no limite. Isto aumenta! Isto, tipo... Aumenta a quantidade de MPI, mas não troca como eu imaginava. Oh, isso é péssimo. Espera aí, não tinha uma arma que permitia que você trocasse MP? Ok, eu acho que é um combo específico que você tem que fazer. Quer saber? Quer saber? Isto aqui foi uma estratégia que simplesmente estava fadada ao desastre desde o início. Trágico, mas é simplesmente a realidade. Ai, com esta quantidade de ouro eu consigo aumentar a quantidade de MP que a gente tem. Uou! O hype é real. E ele é tremendo. E vamos, 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 se a gente aumenta a quantidade de dano que a gente faz. E vamos utilizar o... Ok, vamos dar guarda. Oh, por que eu não comprei o... Oh, não, não, não. Isso aqui não é, tipo, objetivamente melhor. Torax Celestial. Essa armadura. Certo. E... Esta... Espera aí, isso aqui não é algo que aumenta a quantidade de MP? Tipo, se pão... Se pão? Que? Se pão não é especificamente MP... Espera aí. Provavelmente ler. Ok, não, não, não. O jogo não informa o que é Cifão. No entanto... E é, Runa Cifão aumenta a drenagem de mana. Portanto, isso é algo que não me interessa. O que me interessa é dano crítico. Com certeza. Nessa circunstância. Eu acho que eu estou ok. Espera aí. Uou. O teleporte do Hokage é algo muito mais interessante do que eu imaginava, mas... Espera aí. Ah, eu estou jogando com o Hokage, o que não se beneficia de ataques críticos. Se eu poderia ter equipado a capa de dinheiro, eu acho que isso seria a melhor coisa de se obter aqui, mas... Ah, tanto faz. Mas o erro foi já feito e ele não será de seito. Enfim, novamente, minha estratégia aqui é descer até os confins da próxima área e vencer. Realmente é algo que é mais fácil. Bom, eu vou ter acesso a alguns lugares que normalmente eu não teria se eu não estivesse utilizando um personagem anão. Então, isso parece bom. Ah! Olha só para isso! Uau! Isso aqui definitivamente foi uma raridade. Finalmente se beneficiar desses lugares escondidos ali é, sem dúvida alguma, algo bom de se encontrar. A estratégia ali... Quer saber? Normalmente. Depende da sub-arma. Ou não! Ok, quer saber? Só... Uau! Eu só perdi 13 de dano ali. Isso é meio que incrível. E é, eu estou com defesa aumentada aqui. Simplesmente, tipo, sair pulverizando inimigos desse jeito é super bom. Legal que, tipo, todo mundo salta exatamente à mesma altura, não importando a estatura. Tipo, meio que incrível que a força das pernas é meio que completamente, perfeitamente equivalente com a estatura. Para ter os mesmos saltos. Realmente, essa linhagem de heróis é algo que deveria ser estudado. E provavelmente é ponto de interrogação. Não sei. Uou! Meu, você vai rápido aqui com o Hokage. Eu sei. Não é novidade nenhuma, mas tudo bem. Consegui derrotar todos os... Meu... Eu pensei que o machado fosse ser o suficiente para ali, mas infelizmente não parece ser o caso. Ai, 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 vamos, vamos, vamos por aqui. Normalmente estamos tentando ir para baixo. E isso é algo que a gente não deve esquecer. Ok, ok, ok. Finalmente chegamos aqui. Vamos ver se eu tenho uma chance de... Ok. Consigo pulverizar caveirões em duas pancadas e... Ok, levo bastante dano de tudo ali, mas... Isso não é o fim do mundo. Realmente umas salas repetitivas ali a propósito. O que é algo... Oh, uau! Sério? Já... Já estou aqui? Ok! Ei! Luva celestial! E dinheiro! Etc. Eu, sem dúvida alguma, poderia já tentar... Lidar. Mas será que eu deveria? Quer saber? Não estou lidando com o que está acontecendo aqui diante de mim. O que não é legal. Qual é? Pare de levar dano de tudo, por favor. Quer saber? Eu acho que é exatamente esse tipo de situação. Quer saber? Ter uma espada maior era uma ideia tremenda. Aqui. Ah, meu. Ter ido tão cedo ali não foi uma boa ideia, sem dúvida alguma. Ah, ok. Rainha... Hum... Eu meio que estou interessado em tentar isso aqui novamente. Oh, galinhas te assustam! Perfeito! Ah... Ok, então. Eu não vou aumentar a quantidade que eu recupero ali. Tipo, eu não vou pegar nada de vampirismo, porque isso simplesmente não é bom aqui. Ok? Lua celestial aumenta a quantidade de magia. É... Eu pensei que isso aqui fosse algo bom, mas não era nada bom, não. 70 de vida realmente não é algo ideal, mas tudo bem. Enfim, com a quantidade de dano que eu tenho... Reduzir custo de mana? Não. Mais tempo de vulnerabilidade sempre é algo bom, mas não dá. Mais armadura... Peraí. Desafio à morte. É, isso realmente não é algo que aconteceu aqui da última vez, mas tudo bem, vamos... Aumentar a chance crítica. Quer saber? Aumentar a chance crítica... Peraí um instante. Eu esqueci de alguma coisa. Aumentar a chance crítica é algo que realmente vai ter um grande efeito depois de um tempo ali. Então... Hum... Só espero que, tipo, isso não exige uns 300 episódios ali nem nada. Oh! Yeah! Simplesmente frangos aleatórios aparecendo do nada. É isso que eu quero. Não estou fazendo super dano aqui com tudo, mas tudo bem. Talvez eu fique com mega vida aqui dentro das circunstâncias atuais. Ok, eu simplesmente quebro coisas... Saltando em cima delas. Isso pode ser desastroso em algumas circunstâncias. Ok, tudo bem. Eu espero que eu me lembre de que é assim que tudo está funcionando. Porque, caso contrário, vocês já sabem o que vai acontecer. Ainda bem que aquele baú era tipo um baú de verdade. Ou, para falar a verdade, simplesmente passar do lado de qualquer coisa ali o suficiente para destruir o que... Ok, pensei que fosse simplesmente peso mais do que qualquer outra coisa, mas não é o caso. E não faria sentido, considerando o nosso tamanho completamente normal. Então, tudo bem. Oh não, fui atingido na primeira área. O que eu vou fazer? Yeah. Ok. Pelo menos eu estou feliz que, tipo... Estando aqui na primeira área, você pode simplesmente... Sai jogando feito um completo imbecil. E você não vai ter completas consequências terríveis. Ok, tudo bem. Aqui ele não é um baú de uma... Oh. Ok. Está na hora de simplesmente ir rápido por aqui. E eu não... Não tive muita chance. Normalmente, gostaria de saber o que reseta os baús encantados ali, mas... Chance perdida. Ok. Será que eu consigo não levar dano dentro das circunstâncias atuais? A resposta é não. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Vou simplesmente continuar com... Ok. Eu acho que eu estou com a minha vida no máximo. Mas, pelo menos assim, eu recupero um pouco de vida ali, etc. Não recuperei vida. Eu perdi mais do que tudo, mas tanto faz. Foi progresso. E é isso que realmente importa. Especialmente considerando os frangos saindo de todo lugar. Meu, meu que incrível. Que simplesmente ter medo de frangos nesse castelo é o suficiente para fazer frangos que já foram cozidos. Simplesmente ficarem vivos ali, tipo, aparecerem com mais sequências. Os jumpscares aqui devem ser realmente terríveis de se perceber. Ainda bem que, tipo, sei lá, não tem uma mecânica literalmente de jumpscare, tipo, seu personagem tem medo de tudo. Então, ele, sei lá, fica tendo, quer saber, espasos a gente não tem, mas no que é isso? Tempestade de corvos. Ou, isso parece algo tremendo se utilizar, eu não vou pra lá, eu não vou pra lá. Mas, é, tempestade de corvos parece o tipo de coisa que vai ser excelente de se utilizar contra o chefe dessa área. Mas, é, depende da qualidade da sub-arma, tipo, simplesmente parecer excelente e não ser nada, é menos que ideal. Meu, qual é, esse... Eu estou extremamente frustrado com o que ocorreu ali. Mas, tudo, tudo bem, de uma maneira ou de outra. Ah! Meu, eu vou dando muita pancada de graça aqui. Muita, peraí, qual é o propósito disso? Isso aqui é simplesmente... Ahá, tem espinhos? Sim! Isso aqui é simplesmente um poço de Misty Cave colocado aqui. Obrigado, Rogue Legacy. Mas, é, ok. Cadê? Cadê os frangos? Isso aqui é, tipo, meio que uma ocasião perfeita para frangos saírem aparecendo do nada. Ok. Ho, 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 ho! Yeah, perfeito! Aquele cavalo estava super bem posicionado pra mim. Este aqui embaixo... Oh! Eu sei o que fazer. Yeah, hehehehe! Perfeito! Ok, tem uma espada grande. É muito bom. Bom, isso aqui é simplesmente o tamanho médio. Não é o tamanho grande, mas... Tudo bem. O que importa é que vocês entendem isso. Ahn... Você de novo com as bolas de espinhos. Ok. Só uma situação que eu vou simplesmente ficar forçado a te manipular um pouco aqui. O que desagradável é, sem dúvida alguma. Oh, peraí. Ah! Gah! Ok. Não se arrisque, não se arrisque. Tipo, eu não tô nem com a quantidade máxima de vida aqui. Eh! Ok. Mais um ataque. Perfeito! Oh, não! Ok. Quer saber? Eu... Ahn... Perdi não muito de dano ali. Ou eu acho que eu potencialmente consigo dotar todos os inimigos ali. Mas eu não ligo tanto pra esse baú encantado. Então, yeah. Eu vou simplesmente deixar aquilo de lado. É mais inteligente. É mais razoável. Etc. E tal. Nem tinha visto aqueles espinhos ali. Mas estou grato por tudo ter dado certo. Ok? Sai pra lá, zumbi. O que a gente tem aqui? Terror absoluto. O que a gente tem aqui? Ahn... Quer saber? Perfeitamente ok. Como eu não levei dano ali, não sei. O importante é eu ter um baú. Oh! E tem um baú ali do outro lado também. Que é legal, certamente. Só não caia nos espinhos. Ramadilhas causam mais dano. Eu acho. Então, perfeito. Ok. Quantidade de dinheiro que eu estou acumulando aqui não é exatamente perfeita, mas... Oh! O que que é com essa área? E é absolutamente terror. Terror. Spam. Quer saber? Corvos. Corvos no lugar inteiro. Uau! Isso é absolutamente terrível. Quer saber? Eu vou cair fora daqui. Isso é spam demais para mim. Ok. Quer saber? Sabe o que eu vou fazer aqui? Assim que eu conseguir a oportunidade de teleportar para outro canto, eu vou voltar para a área principal do castelo. Yes! Espada de guarda. Isso provavelmente não é muito bom, mas tudo bem. Assim que a oportunidade aparecer, eu vou sair do castelo. Bom, a área principal do castelo e derrotar alguns inimigos para recuperar a quantidade de vida que eu tenho. Então, eu vou ter uma chance melhor contra o chefe. Bom saber como... Oh! Perfeito! Isso aqui vai ser mais fácil ou difícil. Dez punhais, oito alvos. Ah, de novo não. E aí, eu já desperdicei um. O sonho já se foi. E isso é claro para todos. Absolutamente sem chance de eu vencer isso aqui. Tipo, não sei porque eu estou tentando, considerando que é tão óbvio que eu não vou ter a menor chance de ser. Ok. Eu quase... Eu quase cheguei perto demais. Eu não sei lidar com aquele, mas pelo menos eu consegui uma graninha ali. Absolutamente valeu a pena como consequência. E é a hora de seguir para uma direção completamente diferente. Ainda bem que... Sério! Sério mesmo! Sério mesmo! Sério mesmo! Sei lá! Eu acho que situações desse tipo deveriam, sei lá, ser simplesmente deixadas de lado. Melhoradas no design e etc. Simplesmente a possibilidade de você ser atingido enquanto você está tentando entrar em uma área... É o que todos os guerreiros querem encontrar em seu videogame e com certeza ser atingido do nada... Ok! Simplesmente um monte de coisas para destruir. Ei! Pelo menos tinha dinheiro envolvido. Ok! Então se continuar... Yeah! De quatro em quatro HP... A galinha encheria o papo, mas sei lá... Eu acho que a nossa cavaleira aqui realmente não iria gostar dessa metáfora. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Metáfora? Expressão. Oh, ok! Perfeito! Ah, quer saber? Eu acho que vale como metáfora do honor de outra. Oh, quer saber? Os baús ali dourados, eles na verdade, tipo, são baús melhores do que outros baús. Não necessariamente são baús que vão dar... Sério! Não são necessariamente baús que vão dar, tipo, ah, plantas de armadura, etc. Mas, absolutamente são baús que vão te recompensar mais do que de costume. Enfim... Ah, eu vou cair fora daquele lugar porque eu, novamente, estou tentando recuperar vida. E isso é meio... Oh, não! Uou! Ok, tem que ser... Peraí! Subchefe! É bom estar numa área com subchefe. Porque, quer saber? Hora de spamear tempestade e etc. Porque... E eu quero vencer isso aqui. Eu quero vencer, eu quero vencer, eu quero vencer, eu quero vencer, eu quero vencer. E eu venci! E sou recompensado! Ok! Com dinheiro! Isso não valeu a pena! Mas, ei, foi uma tentativa. Bom, e eu estou em déficit novamente. Terrível, mas é o que está acontecendo. Ah, se eu seguir pra direita ali... Isso vai ser potencialmente... Ok! Simplesmente um lugar que não nos leva pra lugar nenhum. E eu acho que as salas fáceis aqui já foram. Já esgotou, se foi. Tipo, a gente pode recuperar vida com frangos aqui, sem dúvida alguma. Quando eles aparecerem... Ok! Ó, qual é? Quando eles aparecerem, mas... Yeah! Simplesmente... As coisas de vampirismo aqui não vão ser tão úteis como eu desejaria, mas tudo bem. Quero saber, simplesmente sair destruindo coisas por aí, por encostar nelas, é algo bom pra falar a verdade. Ah, não imaginei que seria, mas definitivamente é para, sei lá, conseguir dinheiro e etc. Só algo que não parece que seria conveniente, mas acaba sendo de uma maneira ou de outra. Ok? Ok? Destruir você... E nós já estamos em 80! Nós já estamos em 80! Yeah, ok! Sala com um monte de inimigos, realmente bom de se encontrar aqui. Estou feliz com isso. Seria bom se tivesse um... Oh! Frango! Yes! Yes! Eu tava precisando disso exatamente. Oh, o que é isso? Ah, eu vou deixar aquele baú de lado. Tipo, yeah, passar pra ali pode ser tranquilo e etc, mas eu prefiro deixar de lado. Ok, por onde raios eu vou? Pra chegar na floresta aqui, eu tô simplesmente... Chegando em lugar nenhum diversas vezes aqui, mas... Tá bom. Tudo bem. Não seja pego pelo fogo. Ótimo. E vamos em frente. Pra falar a verdade, eu nem... Yeah, ok. Eu compreendo. Eu podia simplesmente ter... Ui, frango. Yes! Ok! Ok! Estamos chegando cada vez mais na chance de eu... Quer saber? Eu acho que aquele chefe não vai estar super certo ali. Spameando corvos ou não. Ok! Chegamos na floresta! Mas eu ainda quero dar uma explorada aqui. Yeah, frango! Oh! Quase perfeito! Quer saber? Estou satisfeito com as minhas chances aqui. Portanto... Eu ainda não encontrei a sala do chefe aqui. Ah! Eu não tinha reparado nisso, mas... E é verdade! Eu meio que tava... Ah, fazer... Sério! Qual é? Eu... Eu... Certamente estou em uma situação aqui. Uau! Ei! Pelo menos eu consegui mais dinheiro. Pelo menos eu consegui mais dinheiro. Ahn... 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 Hokage. Não, simplesmente ir com Hokage é o que é mais consistente, etc. Bom, consegui mais... Espada que aumenta a quantidade de dano que a gente faz. Yes! Yeah, pesada, etc, etc. Quem liga? Vamos... Quer saber? Não tem nada melhor do que isso. É triste que isso é verdade, mas é verdade. Ok, eu tô cheio de dinheiro aqui. Que... Que utilizar dano extra, mais dano crítico. Yeah! Quer saber? Eu não vou mais investir tanto em dano crítico. Ahn... Mais ataque pra baixo. Desafio à morte. Quer saber? Vou investir em mais dano. Ok! Ahn... Não consigo mais investir mais... Ahn... Não consigo mais investir naquilo. O que não é super legal, mas... Eu certamente... Vou investir um pouco em armadura. Ah, coendo! Oh! Ok, eu pensei que eu não tivesse suficiente. Eu tinha. Não sei como eu li tudo tão errado ali, mas... Tanto faz. Ok. Mais melhorias incrementais aconteceram. Será que... Deixando careca? Que? Ahn... Será que isso vai importar realmente, no fim das contas? Boa pergunta. Mas... É ok. Realmente, vamos para baixo. Olha, simplesmente poder acabar com inimigos numa única porrada, eu acho que é a coisa mais importante. Não. Eu já disse. Eu já disse isso antes. O quão importante é poverizar inimigos numa única pancada. Mas isso só se torna cada vez mais relevante toda vez que eu tento fazer alguma coisa. E isso é algo realmente óbvio. Mas é ok. Vamos já tentar imediatamente ir para baixo e ver se eu consigo algo aqui. Ah, tem um baú. Quer saber? Estou agradado por tal baú. Vamos e vamos. Por aqui. E no fim das contas, uma chance eu vou ter. Ahn... Não sei se vai dar certo. Ah! Quer saber? Tanto faz. Mas não é hora de conjecturar. É só hora de ir. E... E... Ter sorte também é uma parte importante disso. Qual é o propósito dessa sala? Não tem literalmente nada aqui. Tipo... E é, eu sei. Tem um lugar aqui que dá para você descer e etc. É realmente... Ok. Esse lugar aqui é realmente esquisito. Eu acho que isso aqui é tipo... A sala com a passagem secreta que foi gerada. Só que, como não tem nada, a própria passagem secreta em si não existiu. E é intrigante, sem dúvida alguma. Olha, sabe o que seria fantástico de obter aqui? Bússola. Considerando o quão bom e importante ela é. Mas tudo bem. Ok. Ainda não estou onde eu quero estar. Enquanto que eu vou ter que descer para cá... Oh! Perfeito! Era isso que eu queria. Ah, tem... Um... Um... Pera aí. Ahá! Yes! Yes! Tinha uma passagem secreta ali. E nós somos recompensados. Ok. Seria legal se tivesse um outro negócio ali, mas tudo bem. Meu, acho que eu não tinha entendido como essa sala funcionava da última vez que eu vi uma delas. Mas tudo bem. Ok. Será que eu consigo tipo verizar? Ok. Sim, eu consigo em duas pancadas. Quer saber? Válido. Não estou feliz... Oh, esses magos de terra. Eu os detesto. Especialmente em combinação com os malas da massa. Eu vou te contar. Os caras da massa, eles são os piores. Especialmente considerando os obstáculos que tipo, se tornam permanentes aqui. Normalmente inimigos, você derrota eles então. Sério, meu amigo. Ei, tinha frango ali. Tinha frango ali. E é, eu não quero ficar ali. Que lugar... Hum, parece bom. Tem uns seis lugares que eu poderia tomar ali a partir daquele lugar. Mas... Ok, quer saber? Yau! Isso aqui não é um lugar bom. Não é um lugar bom. Não é um lugar bom. Mas, ok. Pelo menos eu posso utilizar isso como uma oportunidade de pegar um pouquinho de vida. Ok. Lugar bom. Que lugar não era. Mas o importante foi ele ter funcionado, no fim das contas. E é, a quantidade de dano que você faz continua realmente importante. Ok, tudo bem. Ok. Isso foi bem melhor do que poderia ter sido. Certo. Ali na direita o jogo me dá duas opções. Então... Irei tentar. Irei tentar. Irei tentar. Oh, qual é? Sério, esqueleto? Ah! Frustante quando isso acontece. Tem um diário. E o diário, certamente, disse coisas. Ok, ali embaixo. Ah, tem um desses inimigos. Não tive chance de... Desse ali. Absolutamente tive chance, mas tudo bem. Objetivo, não receba dano. Não é algo que você... Realmente quer ver dentro dessa circunstância. Mas isso aqui é secretamente bem tranquilo de se fazer. É... Algo bom aconteceu aqui. Alegria. Ah, qual é a do inimigo gigante ali? Conforme o tempo passa, as minhas chances de sucesso diminuem. Meu! Dois episódios atrás, eu tava jogando muito melhor do que eu estou aqui. I! De fato! Yeah! I! 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 U! É o que eu tenho a dizer sobre tudo isso.